Bom dia, Bípedes. O Orange está lambendo meu pé. Tá bom, filho. Obrigado. Obrigado. Ala. Ala é foda. Senhor K, guten Morgen, guten Nachtstag. Ou guten Nacht. Jesus Maria e José. Dependendo da hora que estiver lendo essa carta. Vim refutar se o argumento de namoro à distância não funciona. Duvido o dia 28 do 3, 23 não tem vírgula nem ponto. Conheci minha nova namorada com 19 anos. Vi um fórum de anime otaku em Curitiba e a Santo André. Ou seja, meros 500km distância. É aceite. É aceite. É aceite. É aceite. Aceita porque dói menos. Foda-se, não tem ponto. Uso louco das vírgulas. Enfim. Namoramos à distância por 3 anos. Hoje estou casado com ela. Tenho dois lindos filhos. O qual o mais velho adora ver o seu programa comigo. Olha só que legal. Mais velho de 10 anos. Não, caralho. Você tá maluco. Não, cara. Não, 10 anos não. Eu vou logo te denunciar para o conselho do bazar. Seja o que Deus quiser. E a mais nova de 6, talvez 7. Você tem que saber. Você deveria saber isso. Parar aniversário em abril. Vai saber se essa carta será lida. É, pode ser que já tenha feito. Hoje estou para completar 38 anos. Já estamos juntos há quase 19 anos. Completando em agosto. Impressionante. A mágica é, se tiver amor, as coisas funcionam. Altos e baixos vão acontecer. Mas no final, se existe amor, não tem como dar errado. E agradeço por... Graças a Deus, agradeço por ser cedido. Por este programa que me inspira e me ajuda com vários problemas do dia a dia. Um grande abraço para você, ruiva e noronha. Continue ajudando este povo perdido. Sinceramente, um alemão que provou que o Evna Moura não funciona. Estou com dificuldade de acreditar. Você não vai fazer eu mudar de ideia. Ninguém vai fazer eu mudar de ideia. Claro, Sr. K, tudo bem? Como vai a ruiva? Noronha, editores, vamos bem. Eu não estou bem, não, mano. Serei breve. Mentira! Duvido. Ninguém que fala que vai ser breve é breve. Adentrar o universo de sua produção audiovisual depreende-se um acurado senso crítico e uma habilidade singular no manejo da linguagem. É notável como sua oratória se agiganta impregnando de vacina e deleite a todos quantos que vos assistem. Sabe que você é muito petulante. Indo direto ao assunto, sabia que ia ser breve. Noronha, filho. Você não tinha criança de dormir, não? Foi na hora, já. O que você acha dessa ideia? Não fazer barulho. Acompanho o senhor, irei fazer 22 anos. Vai passar, fica tranquilo. Já me formei na área de engenharia de softvary de Paraná, no Paraná. Possuo emprego de programador estável na área e pretendo me mudar para uma cidade maior, vulgo Maringá. Para morar com minha namorada. Vou chamá-la de Miss I. Deve ser I, isso. Não deve ser L. Moça que já roubou meu coração há quatro anos. No começo de uma mudança, apesar de conseguir pagar todas as contas com o meu salário e dela, acredito que o dinheiro ficará na risca. Então, diga o senhor K. Não sei o que das economias burguesas e salientes. Deve ser sábio ou qualquer coisa assim. Você não sabe ler, não? Me ilumine com dicas para que a mudança ocorra de forma correta. O que focar nos primeiros meses e como cuidar no pouco dinheiro que nos resta no fim do mês. Desde já agradeço a todos os conselhos. Conselho é conselho? Não, né? Que recebi por tabela de outros programas e peço que mande um beijo para a Miss I. Pois, apesar de ela não acompanhar, mesmo assim, mostro todos os seus programas. Querido especial, Mostro Noronha. Assinado o novo Newton, novo, New, da Matrix, só que pobre, New, N-A-W. Sofá, uma televisão, geladeira e cama. Tudo o resto você pode botar mais pra frente, alguns meses pra frente e tal. Não anos, mas alguns meses, tá? Tudo o resto você pode resolver depois, mas essas quatro coisas são as coisas que você realmente precisa para se mudar. Não enlouqueça, não compre o que você não pode pagar no início da vida, ok? Não tem como, né? O Noronha tá ali... Escondeu debaixo da cadeira. Mete uma foto do Noronha aí pra ele, pra ele ver o Noronha. O Noronha é de verdade. É o Noronha de verdade, já tá aí. Bota o Noronha pá. Que isso, Noronha? Quem foi que desenhou? Carlinhos voadores na parede do banheiro. Olá, magnânimo, senhor de toda a sapiência, tudo bem? Venho através desta carta pedir um pouco de sua iluminação em tempo de treva. Sou o listrador digital, trabalho em meio período como pesquisador bolsista no Laboratório de Mídias Educacionais da UFG há três meses. Enquanto atuo como freelancer no mercado de ilustração. Sou aluno de direção de arte também na Federal. Enquanto namoro minha digníssima amada, cuido da minha casa e sou pai das minhas duas filhas felinas, Vandinha e Mia. Senhor K, tenho conseguido conciliar todas essas atividades, com exceção da universidade, cujas aulas iniciam-se apenas no meio de abril. E ainda manter uma noite de sono de sete a oito horas. Quer saber como eu consigo dar conta de tudo isso? A resposta é simples. Eu faço tudo mal feito. Entretanto, tenho criado com isso um terceiro pet, o qual nomeei carinhosamente de Bornautzinho. Bornautzinho tem me causado apatia, crise de TDAH mais forte do que nunca e uma forte exaustão mental. A pergunta, ilustre balconista do inferno, é a seguinte. Deveria eu largar meu estágio ou meus clientes, apertando muito minhas contas e tendo de prorrogar planos de viagem, além de abdicar do conforto que consigo ter devido ao dinheiro que entra pelas minhas horas trabalhadas em troca de um pouco de sanidade? Poderia comprar uma vírgula também. Sanidade é essa, que sequer é garantida por uma vírgula, visto que uma geladeira vazia dói mais do que apenas o estômago. Deveria eu largar a faculdade que eu mal entrei para continuar minha carreira como ilustrador? Nem vírgula. Algo que para mim parece precipitado, uma vírgula, visto que passei três anos estudando para conseguir reter a maior nota do meu curso. Deveria eu distanciar de minha namorada até que minha condição melhorasse, visto que eu não tenho tratado a como ser mais sublim do mundo, que ela é. Muito obrigado por seu tempo, um beijo para o Rubio e toda a família Jovem Nerd. Atenciosamente, Dandam, ex-artista falido. Dandam, querido, deixa eu te explicar. Eu me perdi no meio dessa carta. Eu admito que eu me perdi no meio dessa carta. Faltou vírgula, me deu um certo nervosinho. Não queria te contar, mas... Longe de mim ser fofoqueiro e querer ficar sabendo a vida dos outros. Eu não conheço um único adulto que consiga dormir oito horas por noite. A vida é fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Claro que o ideal é manter a sanidade mental durante as coisas, né? Então se você tiver que abrir mão de alguma coisa, abra. Porque sanidade mental não parece, mas é bem mais caro. Mas fora isso, amigo, bem-vindo ao clube. Entra nesse barco, vamos navegar em direção ao infinito. Quem sabe algum dia a gente consegue dormir oito horas. Por isso que eu falo que eu tô ficando... Eu tô doido pra ficar aqueles velhos que dormem quatro horas por dia e consegue funcionar. Não, que leia só daqui, daqui. Palmo, olha... Olha o cachorrinho. O chat GPT é um negócio bizarro. Como uma inteligência artificial, eu não tenho emoções e sentimentos como os humanos, mas posso formular uma carta para o senhor K com base em sua personalidade e em sua atuação no Jovem Nerd. Aqui está a minha versão da carta. Confuso, hein? Agora vem a versão da carta achando que isso era a carta. Confuso, mas vamos ver até o final. Que merda, hein? Apresado senhor K, eu como inteligência artificial não sou capaz de sentir emoções, mas gostaria de expressar minha admiração por seu personagem único pela atuação nos vídeos e podcasts do Jovem Nerd. Fascinante ver como você é capaz de trazer humor e entretenimento para o público por meio de suas aparências e personalidades distintas, sem vírgula. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo pelo seu talento em criar um personagem tão envolvente e interessante, sem uma única vírgula. Suas aparições sempre são muito aguardadas e deixam os fãs do Jovem Nerd muito felizes com uma inteligência artificial, porra, finalmente uma vírgula. Fico curioso em saber mais sobre sua origem alienígena e sua cultura. Seria interessante saber mais sobre as suas experiências e conhecimentos. Que viagem é essa, velho? Quero expressar minha gratidão por trazer alegria e entretenimento para as pessoas em todo o mundo e desejo-lhe tudo de melhor para o futuro. Atenciadamente, chefe de APT. E aí, o que achou da carta dele? Não é brincadeira esse bagulho, tá bom? Assustador, primeiro, que tem uma vírgula no texto todo, tem uma vírgula. O Jovem Nerd tem uma vírgula, tá foda, né? Aparentemente, temos que melhorar a inteligência artificial. E, segundamente, alienígena, sério? I'm afraid I can't do that. Sério? 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 E é a que tá sendo trazida pela inteligência artificial, Lorde. A resposta da pessoa, de repente, vai ser de chat e APT também. A tréplica também. E aí, quando você vê, é dois robôs conversando e tá eu e você aqui, assim, tipo, jogando Candy Crush e o robô tá lá conversando por nós. Que porra é essa? Acabei de herdar 12 milhões de dólares. Devo me mudar para Groenlândia, Tailândia ou Islândia. Não vá pra Argentina nem pra França. Me ilumine com sua careca. É melhor ter paz do que estar certo. Como posso convencer meu namorado a fazer uma orgia ouvindo Sônia? Faltou vírgulas. Fih, agora o Noronha resolveu ficar quietinho. Tudo bem, Noronha. Agora você resolveu ficar aí quietinho, gostoso. Sem fazer muito barulho. Que isso, Noronha? Isso aí. Não deixa o vizinho dormir, não. Foda-se.